Não adianta fugir, não adianta ser forneiro Eu sei o seu cheiro, mas que ele é vazão, é uma tentação Tu vai pra lá e vem pra cá, para frente, eu vou atrapalhar, vou decolar nesse avião Tu vai pra lá e vem pra cá, para frente, eu vou atrapalhar, vou decolar nesse avião O avião balança, vem e vai, não cai, só lhe desce sacote Aumenta minha pressão e a galera canta, você se desce, você se desce, você se desce Aqui na minha mão, você se desce, você se desce, você se desce Daqui a minha, eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Tu vai pra lá e vem pra cá do cara Se eu vou atrás, vou empurrar esse avião Tu vai pra lá e vem pra cá do cara Se eu vou atrás, vou empurrar esse avião Avião! O avião vai lançar Vem e vai cantar Só me desce pra forte Aumenta a minha pressão e a galera canta Eu desce terra, eu desce terra, eu desce terra Aqui na minha mão eu desce terra Eu desce terra, eu desce terra Aqui na minha mão eu desce terra Raco! Vou desce terra, raco! Vou desce terra, raco! E tem gente que tem medo de avião Que tem de voos Que combina Eu quero ver se avião alguém me der Que turbulência! O que é o sacode do chacalho?